O governador Ratio Júnior anunciou, mas agora há pouquinho, medidas de prevenção para dar mais segurança nas escolas estaduais. Entre elas, investimentos em infraestrutura e aumento do reforço policial. A gente preparou uma tela aqui para explicar o que deve, o que deverá ser feito a partir de hoje. Vamos ver aqui, doutora Márcia, leia junto comigo, doutora. Segurança nas escolas estaduais, é um assunto que tem preocupado muitos pais, ultimamente, devido aos últimos acontecimentos. Vamos lá, foi anunciado então pelo governador, essas medidas devem entrar em vigor logo, deixa eu ver se tem o prazo aqui, mas já foi anunciado. 5.600 policiais devem fazer a segurança em frente às escolas. Hoje, eu passei em frente de uma escola, aqui na Brigadeiro Franco, ali na esquina com a Silva Jardim, não lembro o nome daquela escola, eu já vi 4 policiais ali na frente. Esse eu vi. E até me chamou a atenção, porque eu vi uma viatura, aliás, tinha duas viaturas, né? E 4 policiais ali na frente da escola. Então, o governo anunciou agora há pouquinho, 5.600 policiais devem fazer a segurança em frente às escolas. Mais, contratação de 40 psicólogos e 200 bolsistas da área psicológica para atender os núcleos escolares. Vamos ter ainda reforço no treinamento da Brigada Escolar duas vezes por ano e a criação de aplicativo para a chamada imediata da PM. São essas as medidas anunciadas, doutora Márcia. Tem mais, tem mais, tem mais. Doutora Márcia já vai comentar. 20 milhões para 2.200 escolas estaduais para investir também na área de segurança, tá? Instalação de câmeras de monitoramento, portões eletrônicos, aumento nos muros e outras reformas necessárias para trazer mais segurança nas escolas. Esses 20 milhões que vão ser divididas entre as 2.200 escolas é para investir nesses quesitos aqui, né? Instalação de câmeras, portões eletrônicos, aumento nos muros para trazer mais segurança e outras reformas que sejam necessárias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. São essas medidas? Tá? São essas aqui que eu tenho destaque para você. E além dessas medidas, o governador também anunciou a criação de novos colégios cívico-militares. Vamos ouvir o que disse o governador Ratinho. E, atendendo também a um grande pedido de uma boa parte da sociedade, nós estamos ampliando o projeto de escola cívico-militar, que hoje nós temos 204 escolas cívico-militar, ampliando para 400 escolas cívico-militar, onde tem demanda, onde tem pedido dos pais e dos professores, que é uma reivindicação que vem sendo crescente devido ao bom desempenho das escolas cívico-militares que nós estamos tendo aqui nos estados. Então, a gente quer aqui levar uma mensagem de tranquilidade aos pais, né? Claro que sempre há uma preocupação com os filhos, que é o maior patrimônio que todos nós temos, mas é importante entender que a escola ainda é o melhor ambiente para que todos os filhos da gente possam estar presentes. Não, Tê, a dúvida. Escola é tudo, né, doutora? Sim, vê que as medidas que estão sendo anunciadas são medidas preventivas, ou seja, se fala em policiais em frente às escolas para que se previna essa possibilidade de um ataque. E eu achei muito importante esse reforço no setor de psicologia, porque é importante que se acompanhem esses alunos para que também, de uma forma preventiva, se possa verificar alguma situação de risco para esse aluno ou para os demais alunos. É importante esse acompanhamento. Então, eu achei muito importante que as medidas ali, na sua maioria, né, trabalham com essa visão de prevenir, ou seja, para que não aconteça nas nossas escolas coisas tristes como a gente viu em outros lugares, né? Sabe só uma coisa que eu fico pensando sempre? É o seguinte, por que o poder público não dá aquele passo à frente, né, dos acontecimentos? É necessário, às vezes, acontecer problemas como a gente viu em Santa Catarina, problemas como a gente viu em outros estados, como a gente vê, volta e meia fora, né, em outros países também, né, para se pensar nisso, para se tomar uma atitude. Mas antes, tarde do que nunca. Não, antes agora... E é necessário e é importante. Esse é o momento de se tomar uma medida, né? É, porque normalmente a gente espera que aconteça um incêndio para pensar como é que a gente podia ter evitado ele. Mas se podemos evitar daqui para frente, é muito importante, né? Tá bom. Importante esse anúncio, importante também essas medidas todas que nós acabamos de trazer aqui, que foram anunciadas agora há pouco pelo governador Ratinho Júnior aqui no nosso estado. 2.200 escolas que vão ser beneficiadas, escolas estaduais.